Bem-vindos ao Gério dos Domínios, a Etertenebrismo. Hoje, um tema um pouco diferente, as nossas primeiras anotações acerca da geometria fractal. Vamos enfrentar um tema que não é um tema que os irmãos enfrentar. Embora tenha todas as relações, deixa eu voltar aqui para o formato que eu queria. Vamos ver se é esse, não é esse, é esse aqui. Legal, legal, legal. Vamos lá, então. Bem, essa apresentação está sendo o resultado dos inícios de uma conversa com alguns estudantes de pós-graduação em matemática que estão trabalhando nessa área de geometria fractal. Inclusive, as teses deles vão estar listadas aqui nas referências. Então, trata-se do Yuri, da Federal do Rio Grande do Sul, e da Gabriela, da USP. Então, nós vamos... São signatários aqui do canal e, pela primeira vez, nós estamos começando uma discussão por conta da interação do canal, da interação direta nossa do canal, começando uma linha de pesquisa por conta da interação direta nossa do canal com alguém. Então, geometria fractal, primeiras anotações. Essas são... Esse é o título dessa apresentação. Eu estou querendo... Bem-vindos, né? Auxílios do Minos, Ate e Tenebres. Então, nós vamos tentar... Isso aqui é resultado dessas conversas que nós tivemos nos últimos dias. Nós vamos fazer, assim, primeiras referências, vamos dividir dessa forma. Depois, o que é um fractal? Eu vou abordar a curva de Wastorys e o problema da diferenciabilidade, porque, como sempre, a ideia desse canal é a busca por uma grafitação quântica, a busca por cenários alternativos à relatividade geral, por modelar a gravitação, a gravidade como uma interação. Então, exclusos do espaço-tempo, geometrias e tal, vamos, no futuro, abordar a geometria diferencial de uma forma bem aprofundada. Então, isso aqui é uma... Certamente vai abrir uma nova... Uma nova playlist no canal, né? Que é Geometria Fractal. E o título de primeiras anotações é porque é justamente isso. Eu, basicamente, nunca estudei Geometria Fractal. E nós começamos a discutir a curva de Wastorys justamente pelo interesse de gerar uma aproximação do estudo de Geometria Fractal com relatividade geral, fractal de espaço-tempo e coisas desse tipo. Então, certamente, a curva de Wastorys, por colocar o problema da diferenciabilidade, é um ponto importante a ser tratado, uma motivação importante a ser discutida quando abordamos Geometria Fractal. Partimos, então, para uma definição formal, alguns exemplos, vamos abordar algumas características gerais, uma classificação de fractais, classificação quanto à auto-similaridade, que é uma das características fundamentais desses objetos. E, ao fim, por um pedido do Marcelo Pires, do doutor Marcelo Pires, nós vamos comentar rapidamente sobre fractais temporais, sendo que esses fractais, na verdade, devem ficar melhor alocados em um vídeo exclusivo para eles. Então, vamos lá, vamos direto. Eu voltei, voltei. Deixa eu ver o que eu fiz errado. Vamos passar. Sim, sim. Bem, agora nós adotamos essa prática de pedir ajuda financeira. Então, apoia o canal. Está aqui o meu Pix. Esse Pix é pessoal. Vai direto para a minha conta, 08250040716. Temos aí o nosso querido The Graphic System, trabalhando no metrô. Como vocês sabem, a ciência não ganha dinheiro. E a ciência não é apoiada em nenhum lugar do planeta, decentemente, né? Centenistas não têm a vida que as pessoas imaginam que nós temos. Pelo contrário, temos uma vida bem simples, bem... Bem... Eu queria... Fugiu o termo agora. Bem espartana, né? Então, vamos ao... E após esse pedido de apoio ao canal, eu vou seguir, então... Bem, essa aqui é referência central, uma referência da Revista Brasileira de Ensino de Física. Embora as conversas que nós temos... As conversas que passaram por nós, que a interação do canal com esses... Com esses estudantes de geometria fractal da matemática, eles sejam da matemática, isso ainda é um canal de física, então... E de astrofísica, né? Então, nós vamos começar... O primeiro aprocho é um artigo da Revista Brasileira de Ensino de Física, que... E é interessante, porque esse artigo, embora seja verdade, da Revista Brasileira de Ensino de Física, ele trata dos fracturais ideais, que são os fracturais realmente conceituais. Os fracturais da natureza, aqueles que a gente fala da natureza, eles não obedecem e precisam de toda a caracterização de fracturais. Eles são fracturais em um sentido aproximado. Então, a gente está trazendo aqui essa discussão sobre fracturais com base nesse artigo, que, inclusive, nós vamos usar o resumo dele com o resumo da apresentação, né? Então, vamos lá. Descobertas recentes revelam que os modelos matemáticos euclianos eram muito estabelecidos e que procuram reproduzir a geometria da natureza, às vezes, se apresentam incompletos em determinadas situações, inadequados. Especificamente, uma das formas encontradas na natureza não são círculos, triângulos, esferas, icosaétros ou retângulos. Enfim, não são simples curvas, superfícies ou sólidos, conforme definidos na geometria clássica de eucrides. Que teoremas possuem lugar de destaque nos textos da geometria? Nesse trabalho, apresenta-se uma breve e elementar, mais que busca ser consistente, discussão sobre algumas definições e aplicações relacionadas à geometria fractural, em particular, fracturais ideais. caracterizam de alguns fracturais autossimilares. O conceito de autossimilaridade é um conceito fundamental na geometria fractural, que, por sua importância histórica e riqueza de características, constitui exemplos ilustrativos, entre aspas, clássicos, das propriedades e fracturais. Propriedades estas que, muitas vezes, aparecem dispersas na literatura, mas especializadas. mostra-se por construção que suas medidas de comprimento, área e volume nas dimensões oficinas pessoais dão margem a resultados contraditórios. Esses problemas podem ser explicados pelo fato de que tais objetos só podem ser adequadamente mensurados em espaço de dimensão fracionária. É muito interessante, o conceito de dimensão, ele vai aparecer aqui, e isso vai ficar bastante claro, então é esse artigo aí, o título que está na Revista Brasileira de Ensino de Física. Tem uma outra referência, os fracturais surgem num cenário de caos e complexidade. E essa referência, esse livro aí foi um livro organizado pelo professor Moisés Monsenweig, da UFR, falecido já, professor, um professor que ficou conhecido pelos seus livros de Física Básica, na minha época esses livros ainda eram escritos à mão, posteriormente nós chegamos a ter contato com as versões impressas desses livros, mas eu ainda tenho as apostilas escritas ao Moisés e mecânica quântica escritas a mão, mecânica quântica um e mecânica quântica dois, eu assisti aos cursos, eu fiz mecânica quântica um e dois com ele, com o Moisés, e minha turma foi a última turma, e está aí a minha turma para provar, a minha turma que estou eu ali do lado do Moisés e da Daniele exatamente no último dia da aula de quântica, essa foi a última turma de quântica, a última turma que o Moisés ofereceu, mecânica quântica, o intuito de botar essa foto aqui, o intuito pedagógico de botar essa foto aqui é unicamente de gerar inveja em quem não tem uma foto legal como essa, com alguém tão interessante como o Moisés e o Senvaj. É aquela coisa, na física a gente ganha pouco, mas se diverte, às vezes a gente tem essas oportunidades e como eu estou logo do lado de uma das principais físicas de partículas do Brasil atualmente, que é a Dani Tostes. Então, essa turma ali, em geral, os caras são todos assim, físicos de primeira linha hoje em dia. Não é claro, porque são as SRJ, ou não é? Então, nesse livro, tem um texto do Ildeo de Castro Moreira, que era também professor do UFRJ, é ainda professor do UFRJ, em que ele explica o que são factrais, foi o meu primeiro contato com factrais, foi nesse texto e nessa conferência, porque eu assisti a conferência pessoalmente, fui na época, assim, as coisas não eram feitas, as coisas. E o Ildeo, ele faz um apanhado das primeiras, das primeiras, das primeiras, das primeiras, dos primeiros resultados que caracterizaram a geometria fractal, aqui, na matemática, tem do Riemann e do Wohstler, que vai, que nós vamos discutir hoje, que são curvas que são contínuas, mas não tem derivada em nenhum ponto. Na matemática, nós temos sempre as curvas C0, C1, C2, C infinito, que são infinitamente diferenciáveis. Esse C índice, C K, o K é o número de vezes que ele pode ser diferenciado. Depois vem o conjunto de canto, o fraco, o conjunto de piano, que eu não botei aqui uma falha, eu devia ter colocado. O de Koch, que está aqui, e a esponja do Spirits, Silibiski, em matemática ainda, vem o conceito de dimensão fractral que nós resolvemos não abordar. Nós vamos citar, mas não vamos conceituar. Vai ficar, porque é um conceito muito complicado e eu imagino que seja um conceito mais interessante para ser abordado sobre cada uma das dimensões, em particular a dimensão de Hausdorff, em um cenário, em um vídeo próprio e, eventualmente, até pelos especialistas, que são o Yuri e a Gabriela, que são as pessoas que trabalham com isso. Depois tem o conjunto de Júlia, que é um fractal no plano comprébio, que já foi por volta de 100 anos atrás, entre 1918 e 1919. Na física, nós tivemos os trabalhos de Lambert e Hetzel, que é um modelo do universo hierárquico. o aglomerado de galáxias em níveis hierárquicos em 1871 e 1907, que nem se sabia direito que era uma galáxia ainda, mas já se via que a distribuição de alguns objetos no céu poderiam obedecer a uma geometria fractal. Schale, universos newtonianos infinitos, com densidade média, esse já é 1922, com potencial gravitacional finito. Richardson, que envolve um tema muito ligado às coisas aqui do canal, que é turbulência, para pequenos vórtices, isso muito nos interessa, e comprimentos e curvas costeiras, a costa dos países e tal, tem uma estrutura fractal, e isso é, obviamente, muito importante se medir o tamanho da costa, entender o relevo das costas em detalhe, para impedir acidentes náuticos. E, por último, como o Goróf, que é um cara também que também trabalha com fluidos, trabalha muito com fluidos, ele traz o conceito de autossimilaridade e cascata de energia na turbulência, que também tem turbulência. Então, são dois termos, esses índices que são dois termos que realmente chamam muita atenção da gente, chamam muita atenção para um canal que é um canal de hidrodinâmica relativista. Pois bem, então, nós temos aí, eu quero comentar, eu sempre, esse início, eu sempre falo um pouco das referências, mas tem essa página aí no Instituto Matemática da USP, que é lá o Instituto da Gabriela, que eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, porque tem algumas das definições, eu abordei aqui. Um livro que, certamente, nós vamos desenhar aqui em algum momento é o Bernard Mandebrou. Mandebrou foi quem cunhou a palavra, o termo fractral, na década de 70, em 76, e ele tem esse livro aí, de fractral Geometry of Nature. Ele é, certamente, um cara que a gente não pode deixar passar em branco um canal que tem esse tipo de perspectiva que nós temos. Bem, eu vou agora começar a comentar sobre algumas dissertações que entraram no nosso radar para serem ou não resenhadas em algum momento e que são ou não, no fim, eu vou fazer um recorte mais legal daquilo que a gente vai pegar mais imediatamente, mas essas coisas aqui também tem que ficar, a gente também tem que ficar atento. Então, o primeiro é esse trabalho, formas fractrais geradas por funções inteiradas, as funções inteiradas, nós vamos falar sobre elas, então, é um tema aqui. Técnicas em fractral Geometry do Kenneth Falconer, é um livro clássico que o o pessoal que estuda a geometria fractral estuda e tem que ser resenhado pela gente, não tem jeito. Fracos traz sistemas dinâmicos, é uma tese lá do Thiago Martins da Silva na Unesp, uma tese na Universidade de Brasília, uma análise da geometria fractral, tudo na matemática, é isso. Aí entra os trabalhos que nos foram, dos autores que nos sugeriram esse tema, que é o Yuri Melnizuk Cavalete, eu espero ter falado o nome dele corretamente, na verdade, eu não espero não, acho que eu não falei, desculpa, Yuri, se eu não falei teu nome corretamente, que é muito interessado em estudar espaços-tempo fractrais e tal, e nós vamos tocar isso, certamente isso aqui é uma primeira aproximação dessa discussão, e a outra é a Gabriela, a Gabriela está falando com uma abordagem topológica e dinâmica da geometria fractral, esses dois aqui estão imediatamente convidados assim que quiserem apresentarem seus trabalhos aqui e deduzirem os seus resultados para a gente, quando quiserem mandar um vídeo para a gente, as portas estão abertas, vocês aqui dão ordens, não pedem, então estão convidados aí já, beleza, Sobre relatividade, tem um trabalho do Lohan Montali, que é uma pesquisa bastante interessante, que é uma relatividade com propriedades fractrais, ou seja, já existe gente que está discutindo que o espaço-tempo, ou seja, pode existir algum tipo de variedade com propriedades fractrais, no caso, uma variedade semi-remaniana, porque o espaço-tempo não é remaniano, ele tem uma coordenada complexa, então ele é semi-remaniano, então esse trabalho de 2010, saiu na Fundations of Science e tem 33 citações, não é qualquer coisa, é um trabalho de física teórica, física matemática, nesse nível, com um tema tão abstrato, 33 citações é um Woodstock, é um Woodstock, e ele é um cara, olha só que interessante, para quem quer abordar a ideia de variedades fractrais, ele é alguém em que precisa ser enfrentado, que é com esse livro aqui, Scale Relatives in Fractrials Space Time, a New Approach of Univind Relatives in Quantum Mechanics, uma perspectiva de unificação da mecânica quântica com a relatividade, via fractrais, Lohan Nottali é um livro dele, recente, certamente um tema que vai entrar aqui para as nossas desenhas, é com o seu devido tempo, não tem como não entrar, eu ainda insisto com a linha do Nottali, realmente quero chamar muita atenção dele, daqui a essa, eu conheço outros trabalhos do Lohan Nottali já há um tempo, mas eu nunca tive a possibilidade de sentar e ler esses trabalhos com o devido detalhe que ele merece, abordar tudo isso, então essa aqui é a primeira, esse vídeo marca a primeira tentativa de começar a abordar isso, começar a abordar, e aí eu estou mostrando aqui, assim, o Lohan, ele tem 34 trabalhos de pesquisa, e, o Lohan, e, como vocês podem ver, esse gráfico aqui mostra as citações que ele vai tendo ao longo dos tempos e ao longo dos anos, e ele vai ser muito citado. Eu achei também na Carl Soltan em Fractriais, um artigo de 2005, que está com 32 citações e 5 recomendações, a Tentuin em Fractrial Geometry, do El Neshi, ele estuda vários aspectos da relatividade que estão comparados com fractriais cantorianos, e ele sublinha que os arquivos e os importamentos de Asken passam um caminho mais curto, estou tentando traduzir ao meu modo, um caminho mais curto para o sonho da geometrização da física. De fato, agora que eu escrevo o nosso resumo, o meu resumo, que na prática eu já acabei lendo, vamos pular ele, então, eu acabei, então, já que eu tenho comentado sobre Asken, vou mostrar para ele, qual que é a geometria da natureza? Essa é a pergunta. O Asken tem um artigo que é fácil de achar na internet, você coloca geometria e experiência, e em que o Asken advoca que a geometria é, em certa medida, uma área da física. Pois é, a detecção das lentes gravitacionais foi a primeira, está aí o artigo, em que a detecção, em que o Asken faz uma discussão mais filosófica acerca da geometria, da experiência, porque as lentes gravitacionais, a detecção da lente gravitacional em Sobral, foi a primeira vez na história da humanidade que um efeito unicamente geométrico pode ser aferido, pode ser mensurado. Então, foi um momento em que a geometria saltou todos os axiomas para a natureza dos experimentos, para a verificação experimental. É um momento em que a frieza da matemática se encontra com a natureza e em tal forma que acaba sendo indisseguível aonde que começa uma e aonde que termina a outra. Inclusive, o tema de qual a diferença de física e matemática para a matemática aplicada e física teórica é um tema filosófico que está sempre em discussão. E aí, então, falando da detecção das lentes gravitacionais, tem esse material aqui na Revista Brasileira de Ensino de Física que, nessa página, eu recomendo que vocês deem uma olhada para quem tiver interesse. Claro que nós vamos, dentro dos marcos, das resenhas que estamos fazendo dos livros em relatividade geral, tanto do Gravitation quanto do do Space Time e Matter e das resenhas dos livros em relatividade geral que estão por vir, esse tema vai ser extremamente abordado a todo momento. Extremamente comparado, nós vamos comparar muito, mas aqui já nós já podemos perceber quais as fontes que nós temos que enfrentar e deixando de discutir fontes, eu começo a tentar fazer uma discussão sobre conceitos matemáticos estritos aqui. Na geometria uquitiana nós conseguimos estabelecer e também na semi-remaniana nós conseguimos estabelecer muito facilmente conceito de reta tangente que é esse conceito que está aí. Então, a gente consegue sempre colocar uma reta tangente desde que a curva seja e estudar a continuidade de uma curva a partir das suas retas tangentes. E isso é muito útil. Inclusive, existem as famosas bases de François-Serran, também como triedro de François-Serran, que gera a base de François-Serran, onde nós temos uma base tridimensional, ou seja, três vetores de base, porque o número de vetores de base é o que dá a dimensão. Então, se nós temos um sistema de duas dimensões, porque nós temos uma base vetorial de duas dimensões. Se nós temos um sistema de três dimensões, é porque nós temos uma base vetorial com três vetores. E aqui, nós estabelecemos um cutre de François-Serran, ele é uma estrutura inclusive muito usada em hidrodinâmica, porque nós temos um vetor tangente, que é uma curva, ele é também entre todos os pontos, portanto, essa curva tem que ser bem comportada, tem que ser treisada infinitamente, e essa coisa toda. Nós temos um vetor ortogonal ao tangente, a tangente, e nós temos um outro vetor que é o vetor normal, e nós temos um outro vetor que é um binormal, e essa base é constituída dessa forma onde os termos que ali estão são, ou seja, nós temos aqui uma relação, porque o vetor normal é a derivada da tangente, e aí quando você deriva aparece um termo K que seria o inverso do raio, então, nós temos que a derivada, aí está N ponto, esse parâmetro a qual a tangente está sendo derivada, a tangente, o binormal e o normal são vetores que estão dependentes de T. em relatividade geral, esse T seria o tempo próprio, mas aqui seria um cumprimento infinitesimal entre dois pontos contidos nessa curva, ou seja, é a distância entre dois pontos contidos nessa curva, exatamente como nós fazemos aqui, em que nós temos ali os dois pontinhos, quando nós queremos estabelecer uma reta tangente, nós fazemos um limite para esses pontos se sobreporem, esse é exatamente o conceito do cálculo diferencial integral, básico, para se definir derivadas, então, nós estamos aqui mexendo com as bases do cálculo diferencial integral, então, nós temos o conceito de base vetorial, e o conceito que está intimamente ligado, como eu já, como eu comentei dando spoiler, como sempre, é a dimensão dos espaços, o número de vetores da base é a dimensão do espaço, então, o tríedro de Flaner me caracteriza um espaço tridimensional, então, nós conseguimos, a partir desse tríedro, que, bem, a base de Flaner vai ser título, em algum vídeo, em algum momento, como sempre, nós não temos um desenvolvimento muito linear, né, dos nossos vídeos, mas vamos lá, quando a gente entrar em geometria diferencial, nós vamos falar da base de Flaner Serrat, tudo bonitinho, onde a gente já está sendo preparada, então, nós temos aí a base, então, aceitem que isso aqui, por hora, é uma base de Flaner Serrat, o pessoal da matemática vê essa base e no curso de geometria diferencial esse curso faz as superfícies, e é muito, mas muito usada a hidrodinâmica, né, em relatividade geral, a gente também precisa conceituar uma, um, mas aí acaba sendo um espaço tangente, né, um plano tangente, e esse plano, topologicamente, ele é, ele é semelhante, ele é indistinguível, indistinguível do EIN, porque, obrigatoriamente, em relatividade geral, todos os espaços são semelhantes ao espaço complexo, que, no caso, não é URN, mas é, eu sempre esqueço de carregar a bateria de presente, toda vez que estou fazendo um vídeo, eu esqueço de fazer isso, vamos lá, então, nessa curva que eu estou mostrando aí, em um espaço, o ovo, nós estabelecemos sempre, para poder andar com o vetor e medir, dizer que aquele vetor é o mesmo em todos os pontos, nós precisamos corrigir a curvatura, na verdade, nós temos um vetor tangente em alguns pontos, isso é fácil de perceber, a própria geometria do planeta Terra, é assim, a Terra é uma esfera, mas localmente, nossos sentidos estão a entender que essa esfera é prana, porque o que nós percebemos é o plano tangente, porque a gente tem dificuldade de perceber a curvatura da Terra, tem que se distanciar, tem que distanciar da Terra, num morro, ou num avião, alguma coisa assim, para conseguir entender a curvatura, o que a gente percebe, é o que os nossos sentidos percebem é o plano que é tangente à Terra localmente, e esse plano ele é indisciplinível, na verdade, pela nossa própria experiência diz isso, que esse plano é indisciplinível do espaço que a gente lida, é o espaço que a gente lida, é esse plano, que é o espaço da nossa intuição, da nossa intuição natural enquanto seres, enquanto animais que vivem nesse planeta, o que nós vemos é o plano, os efeitos do barco sumindo no horizonte e tal, são efeitos de quem não tem a condição de perceber a curvatura, você só percebe as consequências dela, ou percebe quando nós nos afastamos da Terra e aí estamos em uma distância em que a curvatura é visível. Pois bem, então, para andar com o vetor e garantir que esse vetor seja o mesmo, a gente precisa, esse vetor é um vetor tangente, então nós temos problemas nesse tipo de coisa, porque um espaço curvo, esse vetor não vai ficar tangente o tempo todo, em todos os pontos da curva, de acordo com o que se anda, ele tem que ser, assim, nós temos um, o conceito de derivada é modificado para aquilo que nós chamamos de derivada ou variante. E existe um ponto de contato na matemática que é o trabalho do Fajkal Ben-Adda, que foi publicado no International Journal Poole em Mathematics em 2007, esse trabalho aqui, ele é um trabalho que conceitua variedade fractal, mathematical model for fractal many faults, esse trabalho, quem quer mexer com variedades fractais, tem que explorar ele, e explorar as referências dele, ele precisa ser devidamente estudado e é o que nós faremos, ele está na nossa linha. Então, nós estamos aqui o tempo todo discutindo os problemas da derivação, porque nós sempre temos curvas sem infinito, nós adoramos na física curvas sem infinito, que são curvas infinidamente diferenciáveis, só que o problema é que essa curva não é uma curva infinidamente diferenciável, não dá para fazer nela uma expansão local em série de Taylor, a série de Taylor se baseia, as expansões em série se baseiam no teorema do Vestras que garante que é possível se expandir, é sempre possível para uma curva contínua expandir em derivadas infinitas, ou seja, a curva tem que ser infinito, tem que ser infinitamente diferenciável, e uma curva infinitamente diferenciável é justamente uma curva que pode ser infinitamente aproximada por uma superposição de derivadas da própria curva, então, é possível se escrever essa curva em termos de um polinômio que corresponde a derivadas de todos os graus dessa curva, então, essa curva é uma curva sem infinito, é uma curva infinitamente diferenciável, essa curva aqui não é diferenciável nem uma vez, quando a gente olha para esse gráfico imediatamente, a gente percebe que são pontos de bico, todo mundo que fez Calcum 1 lembra que os bicos eram um problema, quem fez os cursos mais avançados dos métodos matemáticos, lembra que nós fomos expansões dentro de serra, que era um problema, era uma reta em determinado intervalo, e fora daquele intervalo você tinha um bico, e aí não podia mais tratar como uma função contínua. O problema é que essa curva aqui, que é a curva de Wastress, justamente porque o Wastress é o cara que lidava com o estudo de curvas de continuidade de curvas, quando a gente estuda essa curva, a gente percebe que todos os pontos dela, que embora ela esteja contínua, mas ela não é diferenciável em nenhum ponto, não é possível nessa curva se estabelecer uma derivada, essa curva não é derivável em nenhum ponto dela, e ela é muito curiosa, porque por mais que você se aproxime ou se afaste dela, sempre vamos ver a mesma estrutura da curva ela é ela é aquilo que se chama de autossimilar, ou seja, similar a si mesmo. A estrutura funcional dessa curva é essa aí, a curva de Wastress, onde A e B são reais, poderão ser complexos também, e o parâmetro T pertence aos reais. Então, nós temos algumas exigências para os parâmetros A e B, que o B é um inteiro ímpar, com essa exigência aqui. Então, bem, isso que está nesse trabalho, Arcaive ABS 1610-06354, só procura lá. Então, esses são os problemas da curva de Wastress. E eu coloco mais uma referência aqui fundamental, que é o trabalho da Rosaura Dias de Macedo, Introdução Teoria de Fractriais e a Derivada Métrica. Nesse trabalho, a Rosaura, ela define uma estrutura derivada que pode conceber a derivação de Fractriais, pode restabelecer a derivada para esse tipo de curva. Bem, como eu estava dizendo, não é possível se estabelecer uma reta tangente para a curva de Wastress em nenhum ponto. Essa curva, nós temos, quando a gente deriva essa função, que é a função de Wastress que eu estou mostrando, é possível derivá-la, tudo bem, só que ela dá infinito em todos os pontos. Quando se deriva a função de Wastress em todos os pontos, ela aparece com uma cara funcional, mas se faz somatória, somatória é mais ou menos infinito em todos os pontos. Então, nós temos uma reta tangente, ela é infinita o tempo todo. Então, essa curva importa. continua, ela não tem derivadas definidas, nem a primeira derivada dela está definida. O que acontece com essa curva é que quando eu pego o valor dela num ponto x1 e subtraio num ponto x0, ainda que x1 e x0 sejam muito próximos, esse coeficiente não tem, não, nós vamos ter saltos nessa curva. Nós sempre vamos ter que nós não conseguimos estabelecer que a razão entre os valores entre Wx1 menos Wx0 dividido por x1 e x0 nós não conseguimos estabelecer uma proporcionalidade, uma função que dê a proporcionalidade, ou seja, nós não conseguimos estabelecer uma derivada. isso sempre dá essa conta. Mesmo que a gente faça o limite de x1 para x0 mesmo que a gente faça que os pontos na curva sejam como aqui nós estabelecemos a reta tangente no caso de uma curva usual contínua não fractral ela possa ser sempre os dois pontos x1 e x0 eles sempre podem ser aproximados infinitamente quando nós nós até podemos fazer isso mas ao tentarmos calcular esses coeficientes Wx1 e Wx0 menos Wx0 dividido por x1 menos x0 nós obtemos infinito nós não obtemos uma proporcionalidade entre eles. Bem quando a gente faz esse tipo de transformação aqui nessa curva que é uma transformação de escala essa curva a curva de Weasler ela depende de um parâmetro x qualquer um parâmetro x real e quando nós fazemos onde está o parâmetro x aqui eu tenho uma coisa parâmetro t eu errei era para ser x desculpem aí mas e aqui eu botei x mas tudo bem então é o parâmetro quando nós fazemos uma transformação de x para bx ou seja nós estamos expandindo fazendo uma transformação de escala porque eu não estou dizendo que em ab poderia ser uma contração também uma transformação de escala nós temos que a curva fica com essa carinha aí nós temos novamente a mesma curva menos um termo né menos um termo então o que é aí está de novo a curva W de bx e relacionada a W de x então ou seja quando você faz esse processo você continua obtendo a mesma curva e isso é quando você faz uma transformação de escala você obtém de novo a curva e isso é uma característica dos fracturais e por transformação de escala eles são invariantes isso é o que nós definimos como a propriedade que os fracturais tem que se chama autossimilaridade ou seja o fractural qualquer ponto qualquer pedaço do fractural é similar a ele mesmo e a dimensão dessa curva como vocês ela está num plano num plano tem duas dimensões então a dimensão dessa curva não é dois mas embora ela seja uma linha a dimensão dessa curva também não é é maior que um uma das formas de calcular a dimensão dessa curva é essa forma aqui que tem associado aos coeficientes a e b que estão naquela expansão e quando nós calculamos isso é se nós escolhemos valores para a igual 0,5 e b igual a 3 nós temos que a dimensão dessa curva é 1.37 então os fracturais eles são uma estrutura geométrica que possui um tipo de simetria bizarra que é uma simetria que não é mais possível associar uma base vetorial ao seu número de dimensão as suas dimensões então nós sempre temos uma base completa digamos assim uma base uma base bidimensional estaria mapeando mais do que o que a curva estaria rastreando né varrendo mais do que o uma parte maior do espaço do que pertence a curva e uma dimensão igual um único vetor de base estaria mapeando menos então nós precisaríamos 1.37 vetores de base para poder mapear esse negócio então ela esse tipo de geometria consiste em uma quebra de simetria entre o número de bases dos vetores e o conceito de dimensão então nós temos uma expansão do conceito de dimensão embora ele não seja o nível que eu vou falar disso mas o máximo que eu vou falar sobre o conceito de dimensão depois de se aparecer todas essas coisas eu posso finalmente definir o que é um fractral o nome são objetos geométricos com estruturas autossimilares ou seja ele é parecido com ele mesmo em todos os pontos ou seja um único ponto dele é similar a ele como um todo em infinitas escalas isto é existem cópias exatas ou aproximadas do objeto inteiro em pedaços de tamanho tão pequeno quanto se queira então é aquela coisa mesmo que você faça a derivada num trecho da curva igual a zero o que nós obtemos é a curva de novo então por isso que não conseguimos nunca fazer isso e aí a gente toma um termo que a pessoa que cunhou que é o mandebrou o termo fractral que quer dizer alguma coisa quebrada alguma coisa fraturada ele comenta ao definir aspas para ele ao discutir a geometria fractural ele tem da seguinte aspas nuvens não são esferas montanhas não são cones linhas costeiras não são círculos cascas de árvores não são suaves nem o raio se propaga nem a reta portanto essas aproximações a geometria fractral não consegue mais essas aproximações ela tenta se aproximar mais da realidade das estruturas geométricas que nós temos na natureza e foi o mandebrou que cunhou o termo fractral bem antes dessas aspas que o mandebrou vamos ver alguns exemplos fractrais chamados fractrais determinísticos ou ideais que são os fractrais que são objetos do estudo daquele artigo da revista brasileira que ensina de física então esses caras são totalmente auto-similares e aí eu vou definir a auto-similaridade embora eu já tenha mostrado um exemplo se a gente tem as coordenadas x1, x2, x3 para uma estrutura geométrica qualquer quando a gente faz uma transformação onde essa é uma transformação de escala onde nós temos essa nova escala então ao fazer essa transformação fractrais determinísticos são totalmente invariantes diante de uma transformação desta e eu como sempre digo na física a gente procura simetrias as quais os sistemas físicos se mantenham invariantes se mantenham inalterados e esta aqui é uma simetria a qual um determinado tipo de sistemas físicos que correspondem aos sistemas associados à geometria fractral eles se mantêm alterados e como eu disse o problema para se estudar esses sistemas de um ponto de vista geométrico é porque a gente tem dificuldade de estabelecer uma reta tangente e para estabelecimento de uma reta tangente implica diretamente um estabelecimento de sistemas coordenados então se a gente não consegue fazer isso é um problema e a geometria fractral veio para resolver esses problemas então vamos ver aqui alguns exemplos fractrais o primeiro conjunto de Cantor nós vamos constituir o conjunto de Cantor por um algoritmo de construção então imaginemos um segmento de reta C0 em que nós temos esse segmento de reta dividido em 4 4 partes de 0 a 1 terço de 1 terço a 2 terços e de 2 terços a 1 e o que a gente vai fazer? vamos eliminar o terço do meio entre 1 terço e 2 terços nós temos agora 2 segmentos de reta vamos fazer isso de novo com esses 2 segmentos menores e nós obtemos 4 segmentos de reta no próximo passo nós fazemos isso de novo e obtemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 segmentos de reta e fazemos isso indefinidamente e isso aqui é o chamado conjunto de Cantor para diverso seguindo esse algoritmo nós construímos o conjunto de Cantor que é uma e aí ele é um ótimo exemplo que é uma fractura fractural porque são segmentos de reta então cada pedacinho dele na verdade é idêntico ao todo então essa estrutura aqui é uma estrutura invariante por escala uma estrutura autossimilar pois bem e o comprimento de cada intervalo desse é 2 terços de K onde K é o passo C K o primeiro é K igual a 0 o segundo K igual a 1 K igual a 2 K igual a 1 e assim vai então o comprimento dessa curva em K igual a 0 nós temos comprimento 1 em K igual a 1 nós temos duas curvas com comprimento igual a 2 terços porque nós tiramos 1 terço tiramos 1 terço sobrou 2 terços e assim por diante esse objeto bem aqui ele era o conjunto de canto esse outro objeto é o triângulo desse Pinsky né um objeto bem bonito e ele ficou mais bonito até conseguir realmente colocá-lo bem direitinho no meio da em interação com a nossa como é que eu não sei com a figurinha que é da da lente gravitacional do fundo da tela né ficou muito bem legal isso então vamos construir o triângulo dos Peakers vamos por um algoritmo de construção vamos partir de um triângulo equilátero qualquer pegamos esse triângulo equilátero e retiramos dele um outro triângulo equilátero no primeiro passo e aí nós obtemos três triângulos equiláteros vermelhos com um triângulo equilátero que é equivale ao retirado né e fazemos isso novamente com os três triângulos pretos e aí nós obtemos o segundo passo mais um passo outro passo e assim vamos por diante então o é é triângulo de Sebrpinski ele é é é autossimilar a ele mesmo né ele é parecido com ele mesmo cada pedacinho que você pinça dele vai ser sempre parecido com o todo por isso ele é um objeto que é autossimilar ele tem um perímetro na caésima interação dessas diversas interações que eu demonstrei que é dado por isso aí três a três meses três vezes é três meses elevado a cá então é eu é usei esses algoritmos com base nesse trabalho aí algoritmo para estudos de linear percolação através da dimensão fractal em hiperredes esse trabalho aí que me guiou que é um trabalho publicado na revista Olos vamos então um outro cara muito eu vou mostrar para vocês agora é a curva de Koch né que é esse objeto aí que ele o seu comprimento é dado dessa forma onde N é número de interações dito isso eu consigo já tinha feito uma definição embora eu tivesse feito uma definição formal depois desses exemplos eu posso deduzir algumas características para os fracturais primeiro a simetria todos os pontos do conjunto são simétricos ao ponto meio autossimilaridade o conjunto do Cantor contém cópias eu estou vendo o conjunto do Cantor de si próprio em infinitas escalas diferentes porém os outros caras também têm essas propriedades a estrutura fina contém detalhes em escalas altariamente pequenas o que significa dizer que quanto mais ampliarmos a figura mais intervalos vazios se tornarão visíveis definição simples recursividade que é o algoritmo ele implica em diversas escalas de repetição da mesma operação a geometria não é facilmente descrita em termos clássicos em termos clássicos são os termos que eu defini que eu comentei acerca das propriedades de uma derivada são esses os termos clássicos mas alguns fracturais legais nós até então estávamos lidando com fracturais que são fracturais ideais vamos começar a sair disso esse ainda que ainda é um fractural ideal que é uma esponja você começa com um cubo na primeira imagem divida cada fase do cubo em nove quadrados e aí é cubo de rubik que é um cubo mágico então nós temos aí a esponja de emerger bem esse aqui nós já começamos a sair dos fracturais ideais esse é um fractural de mandebrot é um conjunto de mandebrot que é o grande é a pessoa que sistematizou na década de 70 que eu mostrei até a fotinha dele o a geometria fractural é então temos aí o conjunto de mandebrot se você fizer um zoom nele novamente a mesma estrutura aparece perceber são miniaturas desse conjunto todo ele é composto de miniaturas desse conjunto todo e essa e ele é dado por uma função de interação ou seja o próximo passo você substitui ali uma função um número z complexo z de 0 é igual a 0 z de 1 é igual a constante c e assim sucessivamente z de 1 é igual a constante c substitui a constante c para calcular z de 2 e aí z de 2 é igual a z de 1 o quadrado c é c quadrado mais c e por assim vai até valores infinitos esse aqui é a esponja do liupa 9 que inclusive está na capa do livro do 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 eu não consigo eu não consigo quase que eu consegui eu tenho ele cópia física dele eu comprei então essa é a forma da função inteirada dele vamos esse aqui é muito importante é o efeito esse aqui é o fractural do Lorenz ele tem essa carinha de borboleta porque ele justamente foi medido pelo efeito borboleta ele representa o efeito borboleta que são interações é um fractural que é extraído que foi extraído pelo Lorenz não é o Lorenz da relatividade é o Lorenz é o Lorenz e o outro é Lorenz né então esse cara aqui é um fractural do efeito borboleta né que está ligado a interações sucessivas também que acabam sofrendo pequenas mudanças quando pequenas mudanças se propagam então são fractural ligadas a sistemas caóticos né e esse ou seja e é legal porque esse fractural aí ele está é a solução desse conjunto de equações diferenciais um fractural muito bonito porque ele está ligado a equações diferenciais né e ele sozinho merece um vídeo só para ele que tem uma história tão bonita de tanta coisa relacionada ao efeito borboleta né que tem filme ocupar um espaço hoje na cultura pop todo mundo ouviu falar do tal efeito borboleta então esse aí é o pela primeira vez aparecendo aqui no canal mas eu espero que ele seja um freguês fracturais aleatórios que são o efeito borboleta já é um fractural aleatório esse cara aqui também um relâmpago é e é muito interessante que análise fractural de eventos de relâmpago eu achei esse trabalho no ímpar foi feito em junho de 2005 em que eles estavam justamente tentando encaixar os relâmpagos em modelos fracturais computacionais é bem legal bem legal aqui um outro fractural aleatório que está nesse trabalho lá do observatório do Valongo que é uma menina que a Gabriela Conde Zayvodra foi orientada pelo professor Marcelo Beio Ribeiro que eu conheço bem foi o meu professor lá no Fundão e estuda a estrutura a distribuição de galáxias em redshift entre 0,05 e 5 e a distribuição de galáxias nesse elevatório fractural eu não sei em outros ainda eles devem ter feito mais estudos que são trabalhos de 2011 eu não procurei saber mais mas a gente fica em aberto para a gente saber mais se a Gabriela Conde Zayvodra por algum motivo tiver acesso a esse vídeo e quiser explicar isso para a gente ela está convidada então nós temos fracturais autorecursivos que são os primeiros que a gente viu esses de funções alteradas que são o fractural da 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 liupa 9 e o fractural de lorenz né que define uma função ele faz e você vai fazendo interações excessivas né é é fracturais autorecursivos são os que você define um algoritmo de construção são aqueles primeiros e fracturais aleatórios são esses diretamente ligados a efeitos naturais é como um relâmpago ou a distribuição de galáxias é existe uma coisa que eu não eu não sou artista não vou me aventurar nesse negócio mas chamada arte fractural recomendo muito vocês olharem tem umas coisas muito lindas tá aí a referência eu vou colocar todas essas referências na descrição do vídeo é eu acho sim fantástico fantástico devem ter uma coisa linda assim muito bonito muito viajante é tem esse vídeo aqui sobre fracturais aleatórios no IMPA também vou colocar na descrição olhem lá o IMPA é um lugar que o pessoal estudou fracturais obviamente é e aí aqui chega a parte que o Marcelo Pires me pediu Marcelo Almanajás Pires para eu comentar sobre fracturais temporais aí ele me mandou essa referência aqui e aí ontem fui ler a referência não era nem um pouco simples de ser entendida de um dia para o outro e eu queria né é lançar o vídeo hoje ele mandou para mim isso ontem isso é um artigo que ele viu que saiu em 2009 isso foi fracturais em séries temporais que é uma estrutura que você justamente estabelecer é como é que como é que bem né fracturais em séries temporais são que diferem dos convencionais propriedades estatísticas assim nós podemos pesar a distribuição probabilística e lentamente o tercaimento da função de autocorrelação então eu não vou explicar isso aqui não não agora no outro dia Marcelo vem aqui explica senhor especialista no negócio então é um negócio lindo não vou me aventurar não agora um dia daqui a uns anos quando eu entendi essa aqui é a primeira aproximação não dá para falar é nosso primeiro vídeo sobre isso não dá para sair falando de fracturais não falei nem de dimensão do housework eu falei que existe não falei que é então assim a gente tem uma classificação de fracturais também com relação a autossimilaridade tem a tal da autossimilaridade exata que são aqueles fracturais que estão no artigo da revista brasileira do sistema de física é a forma da similaridade é marcante e evidente o fractural é idêntico diferentes escalas como a curva de outras três e ele em geral é esses por funções enteradas eles são desse tipo fractural aí a quase autossimilaridade é uma forma mais solta fractural apresenta aproximadamente mas não exatamente identidade em escalas diferentes fracturais quase autossimilares contém pequenas cópias de fractural inteiro de maneira distorcida ou degenerada fracturais definidos por relações de recorrência ou seja que é o caso lá do fractural do IUPANOV e do fractural do do mandembrou tem essa característica aí ele tem quase autossimilaridade não é exatamente autossimilário tem versões menores de si mesmo mas não exatas e autossimilaridade estatística que é a forma menos evidente de autossimilaridade fractural possui medidas numéricas ou estatísticas que são preservadas em diferentes escalas como o relâmpago as definições as definições fracturais geralmente implicam alguma forma de autossimilaridade estatística mesmo a dimensão fractural é uma medida numérica preservada em diferentes escalas fracturais aleatórios são exemplos de fracturais que possuem autossimilaridade estatística mas não são exatamente nem quase similares por último eu vou comentar um pouco sobre o que é eu já tinha dito o que era a dimensão fractural que a dimensão fractural é não inteira mas eu não comentei o que é a dimensão fractural então vamos lá a gente tem usualmente o segmento de reto em dimensão 1 um plano que tem dimensão 2 bem aí nós temos né fracturais com dimensão 0.6309 que é o conjunto de canto e o outro aqui com dimensão 1.26 o triângulo de Sipriskin tem dimensão 1,5850 a costa da Irlanda tem dimensão 1,22 e isso aí é fundamental para você não bater na costa da Irlanda tem que saber como é que é a forma da costa da Irlanda a dimensão fractural dos alvéolos pulmonares tem dimensão 2.97 que é curioso é um objeto imerso em três dimensões mas que ele não é tridimensional ele tem dimensão que tem de a três a 2,97 e a superfície do brócolis tem dimensão também que tem de a três só que tem de menos 2,7 brócolis né então era o que eu queria demonstrar que isso aqui eu tirei do trabalho do e o Deus de Castro Moreira que são são o que uma duas três quatro são cinco definições diferentes da dimensão ou seja o fractural além de ter dimensão fracionária a dimensão dele não é unívoca você tem diversas formas de definir a dimensão fractural cada uma dessas dimensões aqui em si cabe um vídeo dado o nível de cuidado de refinamento que nós pretendemos fazer aqui então eu com isso eu me comprometo eu falei tá aí que eu acabei de falar e aí eu vou propor um a partir daí um programinha de estudos entre pra gente estudar fracturais e relatividade vamos lá é estudo da curva de Westeras existem alguns artigos sobre o problema da curva de Westeras propriedades topológicas fracturais cálculo fracionário é um cálculo inclusive eu comentei lá no trabalho da mostrei um trabalho que tem uma uma derivada métrica tem outros tipos de derivadas que a gente pode pensar que são derivadas a gente tem primeira derivada segunda derivada terceira derivada essas derivadas que eu tô falando que elas tem são derivadas fracionárias elas não ela não é primeira não é derivada um derivada dois então você tem uma dimensão fracionária na derivada tem várias formas de definir isso eu não vou seguir por aqui não eu conheço seis seis tipos diferentes derivadas fracionárias fracterase geometria riemanniana é a questão de riemanniana fracterase espaço-tempo é eu acabei trocando a questão de riemanniana de lugar falando antes a questão de riemanniana é a geometria da relatividade dos espaços-tempo então eu acho que referências para a execução desse programa primeira a ser estudada que acaba sendo também a primeira a ser proposta para uma uma resenha aqui no canal feita por mim eu tô ensinando aí o que outras pessoas o Marcelo o Yuri e a Gabriela queriam fazer fiquem à vontade de fazer o que vocês quiserem esse aqui esse programa é um programa que eu tô me comprometendo a fazer aí ao longo dos anos os anos perceba o que eu falei anos todos os anos que eu vou fazer o do Mandebrou semana mês que vem não porque o livro é difícil o livro do Falconer do Falconer é fundamental tem que fazer isso aqui não tem como e aí eu botei para provocar o Yuri o trabalho do Yuri e o trabalho da Gabriela porque eles estão convidados apresentar os seus trabalhos aqui quando quiserem e esse que é o trabalho do Notali que eu comentei também GMT Fractural Espaço e Tempo é fundamental fazer uma discussão sobre ele esse artigo Einstein Dream e Fractural Geometry mas precisa pegar eu não consegui pegar o artigo ainda precisa pegar esse artigo e aí inclusive para a proposta do Yuri Matemática o Model for Fractural Manifacts que eu acho que é eu acho que isso aí já é mais do que um programa bastante complicado para estudar a geometria fractural e relatividade já está um negócio ali bem completinho e aí eu já estou com uma hora e seis vídeos como sempre meus vídeos são longos então eu espero que esse vídeo tenha chama a atenção de vocês que seja útil principalmente para as pessoas que fizeram propostas em interferir e inclusive corrigiram interferiram sugeriram coisas para a constituição desse vídeo então estejam aí sempre são sempre bem-vindos aos gélidos com esse calor que está aqui aos tópicos domínios de aéter tenebres vamos então encerrando falou